A Bad Beat tinha muitos rounds perdidos, então estava com um loss bônus interessante Estava ganhando muito dinheiro ali após cada derrota e venceu um round Na sequência, volta aí a Muncilers pontuando, aí resetando todo o loss bônus que a Bad Beat tinha E aí complicando mais ainda a vida deles O Xande já vai botando os jogadores ali, perta no gol, são quatro já na conta dele Olha o Xandinho como é que se faz É o bloco do Xandinho, tá parecendo a preta, agiu, levou geral Começava o round, muito calvado, está no terminal, o Xande já avançou, já pegou ele O Delboni já avançou aqui também pelo corredor, já pegou mais um jogador que era o Rafa Começa o round armado com dois players a menos, aqui é a Bad Beat, os dois ceguetas E aí é só fazer o espetinho e colocar na grelha Round pra Muncilers, 10x2, deixa os garotos brincar O MG que vem toda aqui pela queda pode ser surpreendido, porque tem o Rafa e tem o Paramort também por aqui Vai rolar muita ação já já, né, Arthur? Começa, vamos acompanhar a queda O cara tava praticando paragliding ali, só que o Xande já consegue duplo abate pra trazer de volta O C4 caiu lá em cima na queda, não foi um bom lugar, né? Ele vai precisar ou no pezinho invertido ou dar a volta pra conseguir pegar Vai vir o pezinho invertido, só que o Beat tá lá em cima, ó, e ninguém viu Aí, meu amigo, tchau e benção, né? O Demo já vem por aqui pra conseguir a primeira eliminação Ele fica vivo aqui contra o Jonathan, mas o Jonathan ganha esse duelo na sequência Os jogadores já invadiram o Bombside, já vamos fazer o C4 Nossa! É realmente um deus da nova geração Um Rambo das Trevas, o que pegou o C4 Não, vai plantar também E você, Jonathan, tá fazendo o que aí? Quer brincar C4? É esconde, esconde? Então, toma também, direto na sua alma O Rafa consegue essa eliminação Mas tá com seis de vida, não tem tempo para o plant Pode ser surpreendido, enquanto os jogadores vão fazendo granadas Vão tentando varar aqui a região do Bombside B O Jonathan já vai vindo pelo cimento Ele lhe ficou com a ajuda da HE A HE foi feita prematuramente Já recebe diretamente no Kran, ali o Demo Já foi para outro plano espiritual Ele já tem controle do Bombside Olha só o Jonathan, de carona com ele Triplo kill para o JNT Kill a mão da Zorra C4 finalmente no chão aqui, colocada pelo Yuji Ele faz o plant e parece que a Black Dragons finalmente vai trazer um round Granadas começam a ser efetuadas ali em direção ao Bombside B E vai começar a entrada, Neto Vai começar a entrada, vamos ver o Demo protegendo aqui o cimento Ficou na smoke, ficou sem visão Mas aí subiu, pega um, pega dois Pega geral Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra A HE do control faz o tchá-tchá e já eleva o Rafa para outro plano espiritual Ao infinito e além Para você também, Yuji E aí 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 E aí